Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Pra quem não conhece então, eu tenho dois filhos, a minha filha que fez o último vídeo, a Isabela, que ela tá começando a faculdade, recém saiu do high school, e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu filho que tá saindo do middle e tá começando a high school. O high school começa nos Estados Unidos no nono ano, e é uma escola separada da middle school, geralmente. Geralmente as escolas não são do início ao fim do período escolar como tem no Brasil. Geralmente elas são divididas, são prédios separados, elementary, middle e high school. Então hoje eu vou contar um pouquinho da experiência do Léo, que tá saindo da middle school pra ir pra high school aqui nos Estados Unidos. Bem, então esse é o computador da escola que ela me emprestou, eu tô com ele desde o início do oitavo ano, que agora eu tô indo pro nono, e ele vira um tablet, dá pra dizer isso. Ele também é test-screen, só que o meu test-screen não funciona, eu não quebrei, eu recebi assim, eu tô com um ano. Será que eu vou tentar pedir pra um novo computador agora? Esse computador então eles já tinham pra fazer o tema em casa e outras atividades, antes ainda da história da pandemia, e eles só mantiveram pra essas aulas online, que no final do ano letivo passado, que foi o primeiro semestre de 2020, eles fizeram aula online. Pra esse próximo semestre que vai começar, que é um ano letivo novo, daí já, segundo semestre de 2020, tinha três opções. Aqui a escola já tem essas duas opções, uma é presencial, uma é totalmente online, já tinha antes da pandemia também. E agora eles criaram uma terceira opção, que é online, porém ligada à escola. Ou seja, mais adiante se vai avaliar pra ver se eles voltam presencial pra escola. Eles ligaram pra casa, perguntaram a opinião dos pais, e os pais é que optaram. Nós optamos por ser assim então, ele vai continuar online, quando tiver melhor a situação, ele vai pra escola presencial. Aqui nas Estados Unidos tem dois tipos de aula, as eletivas e as obrigatórias. As aulas obrigatórias são inglês, matemática e ciências. O resto é eletiva. A aula de educação física é uma aula especial, não é nem eletiva nem obrigatória. Ela é por padrão, mandada pra ti, e pra tu sair da aula de educação física, tu tem que ter uma assinatura. Isso todos os anos. Então agora que eu tenho no ano, no final do oitavo ano, antes da pandemia e tal, eu recebi uma folha que eu tinha que marcar todas as coisas que eu devia ter e que eu queria ter. E foi aí que eu peguei a minha esqueda, que a gente chama, que é o nosso dia a dia escolar, as nossas aulas. Essas aulas vão ser repetidas todos os dias da semana e em todas as semanas, que é diferente do que o Brasil tem, que cada dia os períodos são diferentes. E o aluno sai de uma sala e vai pra outra, como nas faculdades do Brasil. As eletivas de idioma, ela tinha uma preferência, uma ordem preferência separada das outras eletivas. As outras eletivas, ela tinha que colocar de ordem de 1 a 6 e colocar todas as que tu queria. Tu não vai ter todas, tu vai ter uma, no máximo duas daquelas. Se estiver gostando, já deixa o like e já se inscreve no canal. As aulas obrigatórias aqui, tem 3 ou 4 níveis. O nível 1 é o mais básico e esse é o nível para as pessoas que têm mais dificuldade. É como se fosse um reforço e ele chama o intensive. O outro é o básico, não tem o nome. Depois do terceiro e quarto é o AP, Advanced Placement, ou Owners. Para as outras aulas, são só dois níveis. O nível básico e o nível avançado. Nem todas as escolas têm a mesma eletiva. Geralmente, as maiores escolas têm mais eletivas. Middle School são as que não tem quase nenhuma. O idioma, geralmente, é só espanhol e a eletiva é uma e outra. Mas no High School, você tem mais possibilidades que agora que eu estou indo. Então, as eletivas têm créditos. Tu tem que fazer, se não me engano, 4 créditos em um ano. Tem algumas eletivas que têm 0.5 créditos, que significa que ela vai só metade do ano. As que têm um crédito, quer dizer que é todo ano. Tem algumas eletivas que são diferentes de cada escola. Por exemplo, uma escola que eu estava vendo aqui, ela tem japonês e alemão. E a que eu estou indo agora, não tem. Essa mesma escola tem o que fazer em tais situações. Se chama Curical Thinking. Na minha escola também não tem. Mas, em compensação, a minha escola tem italiano e a outra não tem. Algumas delas, então, história da arte, fotografia criativa, cerâmica, desenho e pintura, mídias digitais, desenvolvimento de portfólio, marketing, debate, jornalismo, escrita criativa, teoria da música, banda, coral, violão, orquestra, teatro. Weight training in physical education é levantamento de peso mesmo. Primeiros socorros, blueprint reader. Isso é leitura de plantas. Produção de vídeo, de TV. As aulas, então, francês, italiano, latim, espanhol. Mediação. Tá aí embaixo, estudos sociais. Antropologia, sociologia. História europeia. Ah, essas todas aqui? São as aulas mais difíceis que tem no colégio inteiro. Microeconomia. Só que se tu fizer, pelo menos, uma aula, as faculdades vão gostar que tu fez. Ah, é? A Bela faz essas duas psicologias aqui, né? Uhum. E tu tá fazendo Human Geography. Isso. Eu queria fazer European History, só que não tem no meu ano. Ah, quando que tu tem que fazer? Não sei, ele não fala. Ah, essa é uma matéria que o Léo ama. Mas essa daqui é o AP Human Geography, é uma mistura de história e geografia. Se quiser saber mais sobre escolas nos Estados Unidos, assiste essa playlist aqui e se inscreve no canal. E segue a gente no Instagram, que lá nós mostramos o nosso dia a dia. Era isso. Então, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é os meus períodos que eu tenho no dia, que vai se repetir. Período 1 eu vou ter italiano, período 2 eu tenho francês, período 3 eu tenho inglês honours, período 4 eu tenho AP Human Geography, período 5 eu tenho Environmental Science, período 6 eu tenho orquestra, período 7 eu tenho Diamonds. E aí